A Licenciatura em Ciências do Desporto e da Atividade Física tem como principal objetivo promover competências através da resolução de problemas do mercado profissional. Possui três ramos de especialização, treino desportivo, exercício e saúde e educação física, com modelo académico que inova pela aquisição e desenvolvimento quer de hard skills como avaliação, planeamento e prescrição do treino, quer de soft skills utiliza-se como comunicação, liderança e resolução de problemas. Para tal, são utilizadas metodologias de ensino ativas em que o estudante promove o seu próprio conhecimento utilizando problemas reais trazidos por clubes e profissionais de referência da indústria do desporto. Isto é possível através das parcerias existentes, as quais permitem também a realização de estágios anuais a partir do segundo ano da Licenciatura, bem como a obtenção de certificações integradas no currículo do curso. Todos estes fatores contribuem para que o graduado em Ciências do Desporto e da Atividade Física da Universidade Europeia seja a escolha preferencial do mercado de trabalho e tenha uma taxa de empregabilidade de 100%.